Você entendeu o que é que eu desenho? Então tem muita gente que não entendeu mesmo com os vídeos que eu fiz sobre alta e baixa pressão, tá? Então aqui tá um fogão, não sei se você dá para perceber que é um fogão, parece uma janela, né? Mas é um fogão, um fogão, dois fogões, tá? Esse fogão aqui, ele é de baixa, baixa pressão industrial, tá? Então tem o fogão industrial de baixa pressão e o fogão industrial de alta, alta pressão, tá? A mangueira do de baixa pressão tem que ser mangueira de baixa pressão própria, né? O regulador, regulador de baixa pressão, aí pode ser de 2 kg, de 5 kg, de 7 kg, de 12 kg, para esse fogão aqui. Se você colocar um regulador aqui, de 2 kg aqui, e não ficar bom o fogo, coloca um de 5 kg, ou já coloca direto um de 5 kg, entendeu? Mas nunca você vai colocar um regulador aqui de 1 kg para atender um fogão industrial de 6 bocas, não vai ser suficiente, principalmente se ele tiver forno. Se ele tiver forno, aí sim você coloca então direto já o de 5 kg, regulador de baixa pressão de 5 kg para esse tipo de fogão aqui, principalmente com forno, tá bom? Tem gente que usa 2 kg nesse fogão aqui de 6 bocas, tá? Aí dá certo e funciona, mas o ideal seria o de 5 kg. Agora, o de alta, esse aqui é um de alta pressão, fogão de alta pressão industrial. O registro não é um regulador, não tem regulador no fogão de alta pressão. O registro, o registro é um registro de alta pressão. E a mangueira é uma mangueira própria para alta pressão também, mangueira de alta pressão também, tá? Vocês estão vendo que estão todos os dois ligados no gás, no botijão, tá bom? Outra coisa que eu vou falar para vocês também que é super importante, fogão de baixa pressão, mangueira de baixa pressão, regulador de baixa pressão. Fogão de alta pressão, mangueira de alta pressão, registro de alta pressão, tá bom? Tudo compatível, 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 compatível. Você não pode pegar um registro de alta pressão e colocar num fogão de baixa pressão, senão você vai estourar esse fogão aqui, vai ser uma bomba dentro do seu estabelecimento, dentro do seu comércio, tá bom? É extremamente perigoso, tem gente que faz e é extremamente perigoso. Pega um registro de alta pressão e coloca num fogão de baixa pressão para que ele tenha uma força maior, tenha uma potência de gás maior, isso é extremamente perigoso, tem que usar de acordo com as normas aqui, tá certo? Essa é a dúvida que muita gente tinha, muita gente tem, então estou mais uma vez aqui fazendo um vídeo para vocês, esclarecendo a diferença entre alta pressão e baixa pressão e os componentes que devem ser usados, nunca ao contrário, tá? Se você colocar um regulador de baixa pressão num fogão de alta pressão, aí ele não vai funcionar direito, porque não vai mandar muito gás para cá para o fogão, entendeu? E ao contrário, é extremamente perigoso, como eu já falei, tá? O registro, o registro de alta pressão, eu vou colocar a foto aqui para vocês, então vocês estão vendo aí, na edição eu coloquei a foto do registro para você identificar um fogão de alta pressão. E aqui eu vou colocar também as peças aqui, o liga-desliga dos registros, ramal, a gente chama de ramal, né? Para ligar um fogão de baixa pressão, então eu vou colocar essa foto aqui, ó. Essa peça aqui identifica um fogão industrial de baixa pressão. E essa foto aqui, essa peça aqui, que vai aqui, ó, que liga as bocas, indica também se o fogão é de alta pressão e aqui, como eu disse, de baixa pressão, tá bom? Bom, espero que eu tenha explicado direitinho para vocês, quaisquer dúvidas, deixe nos comentários e apoie o canal com o Pix, fogõesmaringá.gmail.com Um abraço a todos, tchau, fui.